A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas, submetem a tratamentos, intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Muitas pessoas aproveitaram a equipe do Hemominas e Andradas para realizar a doação. Mais uma vez a gente está aqui na cidade, isso é muito importante, que ajuda a abastecer o nosso estoque para a gente continuar atendendo a demanda dos hospitais. O nosso estoque hoje, a gente está com o estoque baixo dos tipos O negativo e A negativo. A gente tem esse trabalho de ir nos outros municípios para fazer essa coleta, para ajudar no nosso estoque e atender, chegar mais perto dos doadores, para facilitar os doadores a fazer a doação. No período de carnaval o pessoal esquece de fazer a doação e a gente tem que lembrar que as pessoas continuam ficando doentes, os pacientes continuam precisando de sangue, então agora a gente está fazendo esse trabalho aqui para ajudar a abastecer o nosso estoque. Lucas sempre doa sangue. Ele sabe da importância desse gesto que pode ajudar a salvar uma vida. É sempre bom estar ajudando o próximo, né? A gente sabe da necessidade que tem nos hospitais e sempre que possível, quem puder, é sempre bom doar. É sempre bom procurar para fazer a doação porque é simples, chega, faz a triagem, doa e vai embora. Simples. Se você não pôde comparecer na doação de sangue nesse sábado, pode doar em postos de caudas no Emominas. Existe uma previsão para os próximos meses a doação acontecer novamente em Andradas. Nós iremos voltar provavelmente daqui a uns três meses. Nosso endereço em postos de caudas na Avenida José Remílio Prezi, 303. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 11h30 e na quarta-feira das 16h às 20h. O horário de atendimento é de segunda a sexta.